Então a gente precisa educar, precisa trazer as informações corretas para que seja no mínimo pensado muito sobre esse fator, que é a gravidez na adolescência. E para isso existem medidas de centro de prevenção, existem informações, a família também precisa participar desse momento para conhecer, conhecer um pouquinho mais do que pode estar ocorrendo na cabeça daquele adolescente quando ocorre essa gravidez inesperada. Essa é a primeira semana nacional de prevenção à gravidez na adolescência. Nós começamos o planejamento do evento da semana em janeiro. E durante essa semana toda nós estamos fazendo execução, com cartazes, com panfletos, com orientação. Nós fizemos hoje uma roda de conversa respeitando as normas da saúde com apenas 15 pessoas, todas de máscara, com uso de álcool em gel. E também levamos o tema até a comunidade. Fomos para o Beira Rio, o Mangal, até chegamos até a Matinha, levando esse tempo de instituição de panfletos e orientações. A palestra sobre a gravidez na adolescência, hashtag não agora, está acontecendo em todos os CRAs. Tem o CRAs do Getácio, o CRAs da Damascena, que é no Mangal, tem o CRAs CEL, que é na Santa Mônica e também no CRES. Muitos jovens hoje aqui participando da palestra, interagindo com as palestrantes e eu, como secretária de assistente social, acho de grande importância a participação desses jovens.